Ontem nós conversamos com o Jairo Luiz Blumer, ele é técnico sub-20 do Guarani e ele, vamos colocar um trecho aqui da matéria, aliás, boa matéria, deu ótima repercussão na rádio Bandeirantes do programa Esporte em Debate. Ele projeta a disputa da copinha pelo Bugri. Carlos Henrique, eu tenho certeza que é uma coisa que eu tinha quando atleta e eu vou tentar passar isso para os meus atletas agora como treinador. A gente tem que competir, cara. Um torneio nós temos que competir e competir muito, cara. Essa entrega, essa dedicação não vai poder faltar, né? A gente tem que entrar numa competição sabendo que são várias equipes e várias equipes de qualidade. Você mesmo citou a nossa chave, né? Nós pegamos o Atlético Goianiense, uma equipe de primeira divisão de campeonato brasileiro, o próprio operário que está de volta para a Série B e também o time da casa que é o Tupan. Então, mas nós também temos as nossas forças, nós também temos as nossas armas. Vamos procurar, como você mesmo disse, procurar fazer o máximo esses atletas entenderem a ideia da competição. Porque eu tenho certeza que conseguindo imprimir um pouquinho daquilo que a gente tinha como atleta, de competir, de querer sempre mais, de querer sempre estar à frente, de querer sempre ganhar, eu tenho certeza que nós temos muito a agregar e, consequentemente, conseguir bons resultados. É claro que você, conhecedor disso, não é fácil, pouco tempo, atrapalha um pouquinho a preparação, mas não vai nos atrapalhar aí, consequentemente, em buscar, em tentar tirar o melhor que os atletas podem dar nesse momento. O Gleger participou junto com o CH, aliás, o Jairo ali estava respondendo a pergunta do CH. E aí, o que você achou na fala, né? Não fomos lá observar o trabalho dele como treinador. Ele chegou, como ele disse recentemente, para o time Sub-17. Sub-17 e assumiu o time que vai disputar a Copa São Paulo, portanto, um período muito curto de trabalho. Mas o que você achou da fala dele? Primeiro dizer que ele fez um bom trabalho no Sub-17 Guarani esse ano. E eu tenho informação lá de dentro do Brinco de Ouro que ele é um cara muito estudioso e competente. Bons treinamentos. Não é à toa que o cara sai de um pouco tempo curto de trabalho numa categoria e já vai para uma outra que é tão importante, um campeonato tão importante como a Copa São Paulo. Então, eu tenho informação de que o Jairo é muito competente. É um cara que é dedicado, estudioso, está aí recebendo essa oportunidade. E eu gostei da fala dele ontem, sabe? Ele chamando mesmo assim a responsabilidade, explicando a visão, a leitura que ele tem, tática, da forma com que ele quer que joga. De como competir, de como fazer com que um time... Porque ele está assumindo o time agora, o time já está praticamente montado, né? Ele tem que fazer uns ajustes ali e ir para a competição. E a competição é duríssima. A Copa São Paulo é muito difícil. Então, eu gostei, Batista. Eu acho que está no caminho certo. Parabenizar a diretoria da base do Guarani por ter efetivado o Jairo, que é um baita de um profissional. Foi como atleta e agora como técnico também iniciando a sua carreira. Parabéns à diretoria do Guarani por dar essa oportunidade. a um bom profissional. E um cara que, sem dúvida nenhuma, conhece muito de bola. Assis Oliveira, que é o diretor da base lá do Guarani. O senhor é um grande Assis. Essa história da Copinha, eu acho ela muito cruel, sabe? Principalmente para times que têm camisa. Porque isso virou um festival, né, Batista? Você tem que resolver a sua vida em três partidas, normalmente, com muita chuva. Ah, mas é para todo mundo, é verdade. Então, eu acho que o trabalho do Jairo, que é bom, profissional, está no começo da vida. E é um cara muito sério e eu vou torcer muito por ele, não é? Ele não pode ser medido pela participação. Se o time vai ganhar, empatar ou perder na Copa. Você precisa ter convicção na contratação do seu profissional. Então, se ele... Evidentemente, nós estamos falando aqui de uma disputa equilibrada, com um time minimamente organizado. Que é isso, né, Glegio? Que a gente espera. Que é o que deve ser apresentado. Eu não sei, não dá para falar que expectativa. Porque a torcida quer saber, ó. Como é que vai ser o Guarani? Projete aí o Guarani na Copinha. Não dá para saber, gente. É uma grande incógnita. Essa idade, principalmente, ela apresenta algo que... Essa oscilação de temperamento, de estado emocional, interfere muito no trabalho dos meninos. Então, que deixem eles trabalharem. Eu estou falando isso do Jairo e também estou falando do trabalho da Copinha, do Edson Boaro lá, do pessoal da ponte. Não dá para medir a qualidade do comandante por causa da participação desse campeonato. Agora, a gente vai querer, vai torcer, evidentemente, essa é a expectativa, que os times avancem. Mas não dá para saber. Boa sorte ao Jairo, que é um profissional muito sério. Estou torcendo por ele. E nessa resposta, ele fala sobre a mescla entre jogadores do Sub-20 e Sub-17 para a Copinha 2024. É a ideia, Batista. Na verdade, é como eu te disse, eu cheguei no fim do processo, né? Eu peguei praticamente uma equipe montada aí. Então, consequentemente, dessa equipe 17 que nós fizemos, só temos, acho que, um ou dois atletas, né? Dois atletas, se eu não me engano. Dois ou três atletas. Mas a ideia, justamente, é o que você disse. Eu acho que é uma mescla de jogadores mais experimentados, mais rodados nessa própria Copa, com os atletas que vêm, pela primeira vez, disputar essa Copa São Paulo. Eu acredito muito nessa mescla. Acredito que essa troca de experiência possa fazer com que a equipe tenha um ganho, né? Um ganho técnico, um ganho tático. Até o aspecto mental pode fazer diferença nessa competição, com a competição curta, um torneio. E isso, consequentemente, pode nos trazer alguma vantagem aí. Ele está levando alguns jogadores que até já estiveram no profissional. o caso do Rafael Freitas, o Rafael Casabranca. E também está levando o Ian Henrique, lateral, que até já esteve no time profissional, fazendo uma partida contra o Londrina. Eu penso assim, claro que o título é importante. O Guarani foi campeão em 1994. Pacaembu. Aliás, por falar em Pacaembu, o Pacaembu mudou a data de inauguração para junho. Portanto, o janeiro não vai poder mandar a final da Copa São Paulo. Mas lá no Pacaembu, em 1994, o Guarani foi campeão em cima do São Paulo, com o Pitarelli pegando muito. Defendeu três pênaltis e o Guarani foi campeão em cima do São Paulo, do Rogério Ceni. Então, claro que o título é importante. Mas o mais importante é a revelação de talentos. Nesse caso, jogadores que já estão no time de cima, deveriam estar com o time de cima se preparando para o Paulistão e não disputando a Copa São Paulo. O que vocês acham? Eu acho que o título é importante e legal, mas não é o mais importante. O mais importante é a estruturação, a revelação, o trabalho. E num torneio você não tira as conclusões de maneira afinada e correta. Você pode pegar, por exemplo, um time bom, está numa tarde ruim, precisa ganhar o jogo, empata, está eliminado. Ah, porcaria! Não é assim. E eu não enxergo o Glega dessa maneira. Eu também não. Dessa forma eu também. É desse jeito que tem que ser. O pensamento tem que ser esse. É claro que se você tiver bons talentos, automaticamente você vai montar um bom time. E automaticamente você vai chegar numa final, vai conseguir revelar. Mas não dá para ter esse parâmetro de que ganhou, está tudo certo, perdeu não vale nada. Não é assim. Aliás, se você me permite, eu fui terceiro colocado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que ano? 94, o Guarani foi campeão. 96. Aí era Pitarelli. 96. Que era o goleiro. 96 ou 97, eu não me lembro agora. Não me lembro. Inclusive nós perdemos a semifinal para o Corinthians, que disputou a final com o seu Paulista, que na época era o Etijundiaí. Final no Canindé. Exatamente. Era Lousano. Lousano, exatamente. Era Lousano Paulista. E nós ganhamos... Giba. Gilberto Maniais era o treinador. Exatamente. E Humberto Louser jogava. Humberto Louser era o volante. Mas aí nós perdemos a semifinal e fizemos o terceiro e quarto contra o Santos. Sabe de quem ou não? De Fumagalho. Depois foi ídolo do Guarani. Fumagalho era da base do Santos.